Fala galera que curte o nosso canal já brotando mais um vídeo aqui do nosso Rafa Rezende pra você que não me conhece, meu nome é Rafael Augusto e atualizando aqui o vídeo da nossa sobrinha, pessoal tô numendo essa bagunça aqui que o pessoal tá ali na sala já metendo bronca em tudo e eu consegui fazer alguns alguns takes aí escondidos deles aí e eu vou mostrar pra vocês como é que foi e como é que tá ficando a nossa obra e eu vou mostrar pra vocês e aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma